Olá, boa noite. Hoje estamos dando início ao Momento Sebrae. Agradecemos demais essa parceria do Sebrae em trazer esse quadro tão importante no Geração de Renda 2022. Eu me chamo Elton John e sou gerente de bem-estar e autossuficiência e vou conduzir esse momento, esse bate-papo. Ao participar desse encontro, cada um de vocês que estão assistindo a essa consultoria do Sebrae, a esse Momento Sebrae, vocês poderão obter um certificado sobre o tema que está sendo ensinado nesta noite. E para isso, basta acessar o link disponibilizado em nossos canais ou até mesmo acessar o QR Code que está aqui abaixo em nossa tela. Hoje aprenderemos sobre a formalização como MEI. E para nos ajudar com essa importante temática, nós recebemos, temos a honra de receber, a consultora do Sebrae, Beth Bonilla, a quem, em nome de todas as mulheres no Brasil e no mundo, eu saúdo pelo Dia Internacional da Mulher. Seja bem-vinda, Beth Bonilla. Muito obrigada, Elton, muito obrigada e a igreja, a autossuficiência, por essa oportunidade. Eu também quero deixar aqui o meu abraço a todas as minhas companheiras de luta, todas as mulheres e dizer que nós estamos juntas nessa guerra, nessa luta da vida e vamos aqui falar sobre formalização. Olha só que coisa importante, hein, Elton? Exatamente, uma temática sensacional. Não poderia haver melhor tema para iniciarmos o Geração de Renda 2022. Beth, eu gostaria de começar com uma indagação, uma provocação. O que é o MEI, Beth? E quais são as vantagens de ser um MEI? Olha só que bacana, nós estamos chamando a introdução dessa palestra de formalização e agora você me pergunta o que é o MEI. O MEI é uma forma de você se formalizar dentro daquela ação que você está produzindo alguma renda para a sua família. É muito importante nós termos consciência de que o MEI, sim, é uma empresa, é uma forma de você estar legalizado diante do governo, diante da Receita Federal e você poder ter muito mais abrangência, muito mais oportunidades. Algumas pessoas às vezes chegam aqui no escritório, né, no SEBRAE e quando nós estamos fazendo atendimento, iniciando, eu pergunto, você já tem CNPJ? E às vezes algumas perguntas, algumas pessoas falam assim, não, eu só tenho MEI. Pessoal, MEI é uma forma de empresa, tá? Então, saiba que quando você se tornou um MEI, seja por qualquer razão que tenha sido, você é um empresário, você é uma empresária. Excelente, Bete, excelente. Excelentes respostas e esclarecimentos. Bete, eu gostaria agora de saber, assim, quem é que pode formalizar-se como um micropreendedor individual? Qualquer pessoa pode formalizar? Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas se pode ou não pode. E aí, como é isso, Bete? Quem é que pode formalizar-se, afinal? Elton, as pessoas que estão dentro de uma formação, de um negócio, né, seja aí a pessoa que tá fazendo o salgadinho pra fora, a pessoa que tá fazendo o bolo, a crocheteira, a costureira, vamos falar bastante de mulher hoje, né? Essas pessoas podem se formalizar, elas podem se tornar MEI. Por quê? Dentro da categoria MEI, existem várias vantagens. Quando você se torna um microempreendedor individual, que é o que significa a sigla MEI, você tem muitas vantagens. Entre elas, poder participar, por exemplo, de uma licitação pública. Olha que bacana. Às vezes você é aí um produtor, né, você tem aí, até um produtor rural, você tem aí, de repente, uma empresa que faz lanche, que faz marmitex pra fora, e de repente a prefeitura da sua cidade, aí a sua cidade, né, vai querer fazer um evento e vai querer contratar alguém que possa servir um lanche, alguma coisa, você pode se cadastrar, porque você é MEI, né? Então, quando você olha pro microempreendedor individual, uma coisa importante é você saber que pode ser um microempreendedor individual, a pessoa acima de 18 anos, que esteja de acordo com as mais de 400 atividades que estão ali dentro classificadas. Até um estrangeiro que está no nosso país hoje, pode se tornar um microempreendedor individual, desde que tenha a documentação regularizada. Excelente, Beto. Grandes esclarecimentos. Agora, veja só, Beto, hoje nós temos muitas mulheres, muitos empreendedores e muitas pessoas informais que estão nos assistindo nesse momento SEBRAE. E aí eu te pergunto, Beto, a pessoa resolveu formalizar-se, ficou muito satisfeito com esse momento SEBRAE, onde e como é que ela faz para se formalizar como MEI? Primeira coisa que a pessoa precisa é levantar a documentação. Então, a documentação é muito simples, né? Você precisa ter acima de 18 anos, você precisa ter uma ideia de negócio que esteja classificada como atividade MEI. Dentro do portal www.gov.br, você vai encontrar muitas informações, você vai saber quais são as atividades que estão ali permitidas, você vai saber quanto você vai ter que contribuir por mês. Então, tem todas as informações, mas nós vamos esclarecer aqui algumas. Quando você se torna microempreendedora individual, você tem alguns direitos que te asseguram para que você possa, por exemplo, uma mãezinha aí, né? Uma mulher que ela faz lá salgadinho para fora, faz brigadeiro, alguma coisa assim. Ela está grávida, ela vai ter direito de se afastar por quatro meses, até quatro meses, desse seu serviço de confecção de, sei lá, de bolos, de tortas, seja o que for, para cuidar do seu bebê e receber um salário mínimo durante esse período, assim como se ela fosse, de repente, CLT, ou seja, uma funcionária contratada, registrada por uma empresa. Então, os benefícios para você se tornar um MEI são muito maiores, muitas vezes, do que o medo. Porque algumas pessoas não se formalizam com medo, Elton. Algumas pessoas têm medo de perder, de repente, algum benefício que ela tem, tipo uma bolsa, uma bolsa qualquer aí da vida, né? Que dê para ela aí um salário mínimo. Difícil, né? Uma bolsa que dê um salário mínimo. Mas aí dá 200, 300, 400 reais. Para para pensar o quanto você pode ganhar se você se formalizar. Além desses benefícios que você tem também, né? Uma pessoa que, de repente, teve lá que passar por uma cirurgia, ela tem direito desse afastamento e também receber um benefício? Tem. Ela também tem direito. Se uma pessoa, de repente, tem algum tipo de problema com a lei, e ela fica em reclusão, a família também vai ter o direito. Ele vai ter o direito de receber esse benefício. Fora que, se ela tiver 180 meses de contribuição, e tiver a idade, de acordo com a nova regra da aposentadoria, ela vai poder se aposentar também. Está contando o tempo dela de aposentadoria. E o mais legal, que é importante saber, vai somar com o tempo que ela foi funcionária de alguma empresa. Então, é importante saber que quando você se torna um microempreendedor individual, você tem vantagens inúmeras. Você pode emitir nota fiscal. Olha que legal, você, de repente, não está vendendo hoje para uma grande empresa, não está prestando serviço para uma grande empresa, porque você não consegue emitir nota fiscal, porque você não tem um CNPJ. Através do microempreendedor individual, do MEI, você pode adquirir a capacidade de emitir essa nota fiscal, e os seus lucros, as suas vendas vão aumentar muito mais, porque o seu mercado vai ampliar também. Então, as vantagens são inúmeras. Procurem o posto do SEBRAE, procurem mais conhecimento, procurem saber como o MEI pode beneficiar você. Show de bola, Bede. Eu estava prestando atenção enquanto você falava, os direitos previdenciários são fantásticos. Então, assim, você, que é informal, tenho certeza que você ficou muito impressionado com todos os direitos previdenciários que a Bede explicou, que a formalização como o MEI traz. Agora, Bede, uma preocupação muito comum para muitas pessoas que têm a sua atividade informal é se eles vão precisar pagar alguma taxa, se eles vão precisar ter uma contabilidade, se vão precisar de ter um contador. E aí, Bede, como é que fica nesse caso? As pessoas que são informais querem se formalizar como microempreendedor individual. Vão ter que pagar alguma taxa? Vai ter que pagar contador? Como é isso? Explica para nós. Legal, Elton. Olha só, para falar dessa parte, de quais são as responsabilidades financeiras do microempreendedor individual, eu quero dizer para vocês que o microempreendedor individual, ele foi constituído, o MEI foi constituído para desburocratizar, para que a gente pare de ter tantas regras, tantas leis. Existia um ditado que o pessoal falava assim, quando você ia abrir uma empresa, é uma alegria quando você abre uma empresa e, ó, levava tempo para você conseguir fazer com que sua empresa ficasse realmente, legalmente constituída no mercado. E depois, é uma tristeza, é uma luta. Tinham empresas que não conseguiam fechar de jeito nenhum, porque ficava lá algum débito, alguma coisa. Microempreendedor individual, ela vem com uma nova visão para ajudar as pessoas a terem facilidade de entrar no mercado. Então, não, você não precisa ter um contador, os contadores que me perdoem, tá? Mas é verdade, a pessoa que vai abrir como MEI, ela não precisa ter a figura do contador. Porque você, MEI, está desobrigado de ter que fazer algumas tarefas que uma empresa normal teria que fazer. Quais são as suas obrigações? Eu costumo dizer que são três obrigações muito importantes. Primeira, você precisa pagar a sua contribuição. E aí você me perguntou quanto vai ser. Para para pensar o seguinte, a taxa é de 5% em cima do salário mínimo vigente. Então, calcula aí 5% em cima do salário mínimo vigente. Quanto que dá? E se você for da categoria, por exemplo, comércio ou serviço, você vai ter umas taxinhas a mais. Para comércio, ou seja, para a parte do pessoal que vai entrar nessa área do comércio, um real a mais. Então, 5% do salário mínimo mais um real. E se você for da área de serviços, prestação de serviço, você tem que fazer a contribuição da prefeitura, que pelo MEI, ela é taxada nacionalmente por cinco reais. Então, simples de pensar. Vou pagar 5% do salário mínimo e vou ter mais 6 reais aí, dependendo da categoria que eu tiver. Ok? Lembra o seguinte, nós precisamos manter, eu estou falando de três compromissos. O primeiro é manter rigorosamente em dia esse pagamento, que hoje está em torno aí de 66 a 67 reais mês. Você precisa pagar rigorosamente em dia para que você possa ter aqueles benefícios que eu falei anteriormente. Então, se você, por exemplo, o seu vencimento é dia 20, paga no dia 18, paga no dia 19, não paga no dia 21. Sabe por quê? Se você paga no dia 21, aqueles benefícios que eu falei para você, todos eles têm carência. E carências longas, 12 meses, 10 meses, para você começar a ter o direito. Cada vez que você atrasa um dia do pagamento desses 60 e poucos reais, sabe o que acontece, pessoal? Aquela carência zera e começa a contar de novo. E o que você está querendo, de repente, teus direitos, teus benefícios. Então, é muito importante você estar atento a isso. E quem controla tudo isso? Você. Você controla. Você não tem um contador para ficar te avisando. É você que vai controlar. Então, mais uma vez, eu repito, procure o Sebrae, faça os cursos do Sebrae. Saiba, nós estamos aqui justamente para poder auxiliar o microempreendedor individual, a EME e o pequeno empresário também. Beth, tem uma outra pergunta. Na realidade, três perguntas. Gostaria de fazer em uma para que você pudesse explicar. Muitos MEIs ficam preocupados sobre o faturamento. Quanto é que o MEI pode vender por ano? E se o MEI pode contratar um funcionário de carteira assinada? E também, Beth, um outro questionamento é se ele tem alguma declaração que precisa mandar para a Receita Federal. Se você puder nos esclarecer como é que funciona isso, seria muito bom. Muito boa a pergunta. Muito boa e importantíssima. Sim, o MEI tem uma limitação. Assim como ele tem que estar enquadrado dentro das atividades permitidas, ele também tem uma limitação que hoje está em 81 mil ano. Então, para para pensar o seguinte. Se isso é anual, eu preciso dividir em 12 meses. Então, ele tem aí uma média de 6.750 que ele pode faturar por mês. Nossa, mas se eu faturar 10 mil no mês, mas no outro você faturou 4, 3, não tem problema. No final do ano, tem que fechar em até 81 mil para você continuar dentro da categoria MEI. Tá bom? E sobre funcionários. Sim, o MEI pode contratar até um funcionário e ele tem que registrar. Não é que pode ser registrado. Ele tem que registrar, tem que pagar todos os direitos, mas ainda assim, ele tem alguns benefícios, porque na hora que ele for fazer lá a parte dos encargos desse funcionário, ainda tem uma classificação especial para o MEI. Tá? Então, falamos da declaração, do faturamento, falamos do empregado e agora quero finalizar aqui essa pergunta sua falando da declaração. Gente, lembra que eu tinha falado três compromissos? Faltou esse, faltou de falar para vocês sobre a declaração. Então, eu preciso pagar rigorosamente em dia para ter direito aos meus benefícios e preciso, todo ano, no início do ano, em janeiro, eu preciso apresentar, de janeiro a maio, na verdade, tem aí um tempo bem extenso, para você apresentar a declaração anual. Algumas pessoas falam que a declaração de imposto de renda não é. Declaração de imposto de renda, pessoa física, o MEI precisa apresentar no período em que a Receita Federal está cobrando, independente do microempreendedor individual, independente da declaração anual. Por quê? Se ele faturou acima dos 24 mil e alguma coisa aí, quase 25 mil, se ele ganhou isso, principalmente prestação de serviço, vai ter que fazer declaração de imposto de renda. O MEI faz declaração anual. O que é declaração anual? É dizer para o governo, dizer para a Receita Federal, que você não faturou acima dos 81 mil. Só isso. Então, você pode procurar um posto do SEBRAE, um SEBRAE aí perto de você, que nós fazemos, a partir de janeiro, até 31 de maio, a declaração anual para você. E não paga nada, tá, gente? A única coisa que o MEI paga é os 60 e poucos reais, que vai ainda favorecer nos benefícios previdenciários para ele. Muito bem, Beth. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que tem acompanhado até esse momento, o Momento SEBRAE. Lembrando que, se você quiser um certificado deste conteúdo, acesse o link com o formulário que está disponibilizado no chat e também nos nossos outros canais. Ou, se você achar mais conveniente, aponte o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela embaixo. Também, ao se inscrever, você terá outros materiais de apoio, como e-books, planilhas e muito mais. O SEBRAE disponibilizou também para todos os participantes do evento Geração de Renda 2022 uma série de cursos e capacitações. Serão fantásticas, né? As vagas são limitadas. Então, o conteúdo vai ser de grande performance. Então, acesse o link dos cursos do SEBRAE ou visite nossa página da autosuficiência.org.br para se inscrever. Agradecemos demais, Beto Boudelha, pela forma didática, pela forma tão especial que você nos repassou todos esses conteúdos. e queremos ouvir suas considerações finais. Olha, Elton, eu só tenho a agradecer, quero agradecer essa oportunidade e eu fico, assim, muito grata por estar fazendo parte desse evento. Geração de Renda é uma oportunidade que você, você que está aí do outro lado, que está aqui conosco hoje, pode ter para abrir a sua mente. Então, não tenha medo, não tenha medo de acreditar no seu sonho, não tenha medo de acreditar no seu potencial. formalize-se, faça os cursos, busque mais conhecimento, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Um forte abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Beto Boudelha, obrigado a todos vocês que estão conosco, continuem conosco, nós temos a próxima live, sintam-se todos bem-vindos, parabéns, mais uma vez, a todas as mulheres que estão nos acompanhando nesse movimento do Sebrae, tanto no Brasil, quanto no mundo inteiro. Forte abraço, tamo junto. Tchau, tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto